Olá meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, para o nosso cantinho. Amor, já iniciei aí o dia, né? Trocando a minha roupa de cama. Aproveitar o solzinho para estar lavando logo. Eu estou um pouco rouca, mas estou melhorando, tá? Gente, ainda até hoje eu não comprei fita para colocar direito aqui, ó. Tem que colocar uma fita aqui embaixo. Aí fica assim. Tem gente que fica agoniado, né? De ver assim, desalinhado. Mas é o ventilador que bate ali, quando liga, aí fica para lá e para cá. Ah, teve um dia que esse aqui caiu. Gente, eu levantei. Esse aqui que é onde eu estava. Ia cair na minha cabeça, na minha testa, sei lá onde. Ai, ai. Hoje é feriado aqui na cidade. É dia de Santo Antônio, padrões da cidade do Gui de Caxias, né? Então as meninas não têm aula, mas o meu esposo trabalha. Porque o meu esposo só fica de folga se for feriado nacional, regional, não. Então hoje ele trabalha. Mas eu acordei, era 9 horas da manhã. Aproveitei, gente. Porque todo dia eu acordar em 6, quando eu tenho a oportunidade de acordar um pouquinho mais tarde, eu acordo. As meninas também acordam super tarde. Não tem necessidade de acordar tão cedo, né? Já que não tem aula, não tem aquele horário tão rigoroso, né? Aí eu... Já coloquei minha roupinha aqui. Vou botar a bomba para encher, né? A caixa d'água. Aqui em casa é o poço artesiano. Então a gente tem que encher a caixa para lavar a roupa. Senão a água acaba e a máquina, né? E a máquina, gente, está começando a dar problema. Ela já estava no ano passado, ela parou de gerar, ela ficou... Assim, sabe quando ela fica pesada aqui? Fica bem fraquinha, não bate. Começou assim, depois parou totalmente. O rapaz veio, né? Pagamos 450 reais para consertar. E esse ano já está de novo com problema. Não sei se foi uma haste que arrebentou. Parece que uma haste do tambor arrebentou. Aí eu puxei, eu senti o tambor muito para trás. Eu puxei o tambor, ela voltou a funcionar. Não sei se é isso. Não sei se é só trocar essa haste. Não sei, gente. Tenho que ver de novo. Se for coisa cara, eu nem quero consertar mais, gente. Ai, toda hora consertar. Já consertei geladeira. Já consertei meu fogão. Já consertei minha máquina de lavoura. Mas chega uma hora que, dependendo do defeito, não vale a pena. Se ficar caro, né? Esse de 450 pode pagar em três vezes. Então, a gente não sentiu muito tanto. Meu esposo dividiu no cartão esse valor, né? Então, pagou suave. Não sentiu aqueles 450, né? Nem teria consertado se fosse de uma vez só, tá? Depois eu vou mostrar aqui umas comprinhas que eu fiz, gente. Consegui comprar umas roupinhas para Yasmin. Achei lá na linha. Fui na linha. Comprei uma sandália para mim, gente. Mas estou muito na dúvida se eu vou ficar com aquela sandália. Eu estou querendo ir trocar. E duas calças para raiz. Isso aqui ficou boa. Tenho na medida, gente. Mas mesmo assim, não deu muito certo. Ficou a conta nela. Não ficou sobrando nem um dedo. Está assim, o certinho no osso. Não sei se eu vou ficar com essas calças. Mas só que no setor que eu comprei, a maior que eu tinha era tamanho 8. No caso, seria que ser 10. Mas a 10 fica muito larga, gente. Eu não gosto de botar a parte de baixo na... Em cima eu até consigo botar alguma coisa. Não todas. Porque fica muito largo. E mandar apertar, gente. 20 reais mandar apertar. Tem coisa que nem vale a pena. Bobear 20 reais a roupa e não vai mandar apertar. Por 20 reais vai apertar 40. Às vezes é melhor eu comprar a conta do que mandar apertar. Se eu soubesse apertar, né? Se eu tivesse máquina, aí dava. Aí a minha mãe, ela... Ela tem máquina, mas tem roupa que a máquina da minha mãe não... Não aperta. Eu tô com três blusas de escola da Raíssa pra botar pra apertar. Vai dar 60 reais essa... Ou a perda dessa roupa. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí eu tô querendo trocar a minha sandália e as duas calças. Se eu trocar a minha sandália e as duas calças, eu vou trocar por um casaco que eu vi lá pra Raíssa. Nem vou querer mais. Põe em uma sapataria a ver. Que não sei. Gostei, experimentei. Mas agora, em casa, eu tô achando estranha. Aí a chance de eu ficar com essa sandália e depois não querer usar é grande, gente. Mulher, mas complicado, tá? Vou virar aqui e mostrar pra vocês. Não esqueça, ó. Deixa aquele like, se inscreva aqui abaixo e venha fazer parte da nossa família, tá bom? Ai, gente, tá um cheirinho tão gostoso. Eu amo quando troca a roupa de cama. Então eu troquei, ó. Botei esse cobre-leite aqui, tá? Isso ali é um pedacinho da... Do forro do colchão que eu tenho que enfiar ali. Que é grandão, ele sai. Daqui a pouco eu boto ali no lugar, mas fica bonitinho, tá vendo? Gente, olha. Eu sei que vocês estão falando que não tá combinando. Mas finge que tá, gente. Porque, na verdade, o que acontece? As capas de almofada são tudo coloridas. Ou preta e branca. E os meus cobre-leite, os dois é assim, floridinho. E só tenho um que é salmão. Diz que é rosa, mas é salmão, gente. Não é rosa. Um salmão. Liso. Eu tenho que investir em cobre-leite de cor, assim, uma cor única, né? Eu tô querendo pegar cinza, rosa. Outras coisas assim, né? Que tem a cartela de cor do meu quarto. Só que eu ainda não comprei, não. Então, tô usando o que eu tenho. Então, não combina, tá, gente? Mas vocês fingem aí que tá lindo, tá? Porque tá lindo, gente. Aí tá assim, ó. Botei essas duas capinhas de almofada aqui, ó. Ele é bem antiguinho. Ele é da camisa, gente. Eu comprei na Laninha, na época. Bem antiguinho. Ele foi bem baratinho, mas ele dura bastante. Que eu vejo o pessoal falando da camisa, que é frágil, que é, né, de qualidade. Mas, gente, eu tenho anos esse cobre-leite aqui, ó. Eu até dei um tempo de usar, que eu dei uma enjoada. Mas eu tenho há muitos anos, ó. Quem é mais antigo no canal, lembra quando eu comprei? Foi bem baratinho. Só que eu vi um, eu vi um lá na Laninha também, no dia que eu fui. Tinha, mas não é da camisa, não, de outra marca, ó. Tinha cinza, mas não vinha com as capas de almofada, do, ali, ó. As capas de travesseiro. Aí eu falei, ah, não, eu gosto com capas de travesseiro. Aí depois tem que comprar capas separadas. Aí não acho igual, ó, não. Não quis, não. Mas era liso, era cinza, do jeito que eu queria. Se tivesse com as capas, eu tinha pé. Porque tá na linha, eu consigo comprar e pagar financiadinho, né? Aí, ó, ficou uma graça. Agora eu vou colocar a roupa que tava, a roupa de cama, pra lavar logo, tá bom? Porque amanhã eu vou lavar a roupa da casa. Ainda mais que a máquina com esse problema é bom e, assim, não botar muito peso nela, não. Tô botando menos peso, porque senão ela desencaixa lá atrás. Gente, que vida. Mas tá bom, tem gente que lava a roupa na mão, que que é um desencaixe de uma máquina. Só que eu não posso esquecer, toda hora eu tenho que ir lá olhar, gente. Toda hora eu vou lá olhar, se não desencaixou. Ficou assim, com aquela impressão de que vai desencaixar de novo. Quando desencaixa, ela trabalha, trabalha, trabalha. Não sai do lugar e depois ela desliga. Quando eu vou ver, usou a água toda e não bateu a roupa. Vê se eu posso com isso. Aí, aí. I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Pronto, já coloquei aqui toda a roupa de cama, né? Lá da minha cama pra lavar Gente, olha que dia lindo Olha que sol maravilhoso Muito azulzinho, muito calorzinho Mas não se engana não Tá calor agora, mas de noite faz frio, tá? Hoje é feriado O vizinho já começou com as músicas dele já Daqui eu tô escutando Gente, tá me esperando agora, ó Lavar essa louça Todinha, ó Pra eu começar a fazer o almoço, tá? Vou deixar pra acabar de deitar a casa só a parte da tarde Por causa do... Como eu acordei tarde Já são... Dez pra às onze Aí eu vou lavar essa louça Fazer o almoço Com o meu esposo Tá mais em que almoçar pra descansar, né? Aí eu vou lavar a louça Pra fazer o almoço Pra descansar E a tarde eu finalizo a casa Não tem problema, não Eu vou lavar a louça Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou fazer a janta e lavar a panela Não tenho reserva não Aqui ó Feijão, mas tá até descongelado Porque eu deixei na parte de baixo Não tirei a carne Esqueci, mas ainda bem que carne moída Então dá pra fazer congelada né Carne moída e vou fazer um refogadinho de repolho Porque aqui em casa a gente não curte muito Repolho em forma de salada não A gente prefere refogadinho tá Esse vai ser nosso almocinho de hoje Bem rapidinho, bem prático, bem gostosinho Quando o tempo tá assim mais pra inverno Eu gosto muito de comer coisas molhadinhas Coisinhas ensopadas Aí eu acho muito gostoso Tá mais quando tem uma farofa Mas hoje não vou fazer farofa não Porque eu tô sem calabresa Eu não comprei calabresa nessa quinzena não Porque eu tô observando que a gente tá consumindo muita calabresa Eu quero dar um tempo de calabresa Só quando eu tiver muita vontade de comer uma farofa Eu vou lá e vou comprar só pra farofa Porque acaba tendo uma na geladeira E na correria eu acabo fazendo calabresa pra gente comer Aí eu falei, minha esposa não Quando acontecer de ah, cheguei na rua Não deu tempo pra fazer almoço A gente come ovos, uma coisa mais saudável Porque calabresa não é bom né Só de vez em quando Mas aí como tem né É igual salsicha, eu não compro mais salsicha pra deixar no freezer Eu só tô comprando quando dá A vontade de comer cachorro quente Isso é uma vez Tem muito tempo que eu não como cachorro quente Entendeu? Tô evitando gente Porque, sei lá Vou evitar certas coisas que a gente come Muitas besteiras E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal